Amigos, minhas caras amigas, estamos hoje aqui reuni... Não preciso dizer tanto, perdão, já estava a um lugar de baixo. Agora vamos ter hoje aqui, no meio destas dois horas, uma grande fadista, das grandes vozes, e agora não estou a brincar, aquilo que tenho ouvido dizer da região centro, eu diria, não é? Ou mais do que isso, chamada Alexandra Monteiro. Vai ser acompanhada, à minha direita, um grande guitarrista que tem uma guitarra com doze cordas, e ao meu lado, um viola, que vai tocar com uma viola que tem seis cordas. Ainda não percebi como é que tendo seis cordas e tendo cinco dedos, como é que consegue chegar a uma rodada. Já vimos que não está desafinado, eu iria pedir uma grande salva de palmas, para o centro Monteiro. Aplausos 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 Se não nos fardarmos, não é? Espero proporcionar-vos uma boa noite. E vamos ao fado. Senhoras, senhores, cá na minha terra, Há bons cantadores, há bons cantadores, Boas cantadeiras, choram as casadas, Cantam as salveiras, cantam as salveiras, Cantidades de um monte, muito rei, Senhoras, senhores. Fadinho serrano, és todo o meu gosto, Fadinho que a ti está sempre bem disposto, Sempre bem disposto, seja tarde ou cedo. Fadinho, irmãos amigos, é o teu segredo, É o teu segredo, é o teu segredo, Sorrirá o teu esgosto, Vitória que a serrano sempre bem disposto. Se há 100 mulheres, a cremer no diabo, São todas iguais ao fim e ao cabo, ao fim e ao cabo. O moço que me namora, se me vai em cantilhas, É certo que chora, é certo que chora, Como esta me acalma, Confiar-se a mulher, a cremer no diabo. Confiar nos homens, a cremer no diabo, são todos iguais ao fim e ao cabo, ao fim e ao cabo. O moço que me amora, se me vai em cantilhas, É certo que chora, é certo que chora, Como esta me acalma, Confiar nos homens, é o nosso padre. É certo que chora, Como esta me acalma, Confiar nos homens, é o nosso padre.